Olá pessoas, sou Cátia Esquenato Valandro, atuo com direito previdenciário e a dica de hoje é sobre o salário maternidade. Esse benefício é dado ao INSS para asseguradas que venham a ter uma criança, seja por parto normal ou seja pelo instituto da adoção. A lei exige uma carência de 10 meses para assegurada que é contribuinte individual, que é facultativa ou que é assegurada especial. Para asseguradas que são empregadas, a lei dispensa carência. Este benefício é concedido durante 4 meses a partir do parto ou a partir da adoção.